A empresa LinkPB Telecom realizou neste sábado 19 de fevereiro a entrega dos prêmios que foram sorteados no festival para seus clientes. Foram mais de 15 prêmios sorteados e os ganhadores foram dos municípios de Alcantil, Barra de Santana, Boqueirão, Riacho de Santo Antônio e Gado Bravo. Além de ser sorteados, os clientes receberam a premiação em suas residências, sem precisar se deslocar até um escritório para a retirada da premiação, uma empresa realmente compromissada com seus clientes. A LinkPB Telecom realizou uma caravana para a realização da entrega da premiação e o blog do Juscelio acompanhou a caravana da LinkPB e traz com exclusividade a cobertura. Acompanhe! LinkPB Telecom valorizando nossos clientes. Alô, alô, você cliente da LinkPB está passando em sua rua a caravana do festival de prêmios da LinkPB. Isso mesmo, a nossa empresa está realizando a entrega de mais de 15 prêmios que foram sorteados no último dia 12 entre os nossos clientes da LinkPB. A nossa empresa tem a honra de ter clientes especiais como você. Parabéns por ser sorteados em nossa premiação. Vem para a LinkPB você também. Planos a partir de 59,90. Adiciona aí o nosso número do WhatsApp 0800-482-1000. LinkPB Telecom, nós somos sua conexão perfeita. Passando para agradecer esse maravilhoso presente da LinkPB, a gente fica muito contente, ainda mais de uma empresa que a gente conhece, que vem trabalhando com tanto empenho, que sempre são muito soliços e prestativos. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe bem muito e que vocês continuem trabalhando dessa forma. Valeu e um abraço. LinkPB Telecom trazendo o festival de prêmios para você, que é cliente da nossa empresa. Foram mais de 15 prêmios sorteados para os nossos clientes. Estamos aqui entregando uma geladeira nova em folha aqui para o nosso amigo, que vai falar um pouquinho. Eu agradeço a LinkPB, fico muito feliz pelo prêmio. Sei que muita gente gostaria de ter ganhado esse prêmio, mas como eu fui o sorteado, o sortudo, só agradecer a empresa. E com certeza vale a pena ser cliente do LinkPB. Para quem ainda não é cliente da LinkPB, você pode também deixar o recado. A gente vê aqui, pelo menos na região, a empresa que de fato tem maior responsabilidade, tem compromisso com os nossos clientes, a chegar ao ponto de sortear mais de 15 prêmios e prêmios grandes, valorizando cada vez mais aqueles que são nossos clientes. É, com certeza. É uma empresa muito boa. A internet muito, muito, muito boa mesmo. Alô, amigos clientes da LinkPB. Nós estamos finalizando a entrega de mais de 15 prêmios que aconteceu durante esta semana com os nossos ganhadores clientes da LinkPB. Estou aqui com um dos sócios, o Adriano Damasceno, que acompanhou a gente durante toda esta entrega. Adriano, qual a satisfação de poder estar entregando para os nossos clientes LinkPB uma premiação tão valiosa quanto esta? Vai dar uma satisfação ter todos vocês como nossos clientes. Parabéns para todos que ganharam, que estão aí em suas residências agora nos assistindo. E fico muito grato. E que o próximo ano vai ter mais prêmios, como a gente já combinou o interno. E venha ser a LinkPB. A gente aproveita a oportunidade para convidar quem ainda não é LinkPB, que não é cliente. A empresa tem planos super especiais que cabem no seu bolso. Você pode consultar o nosso site, que está aí na sua tela. Ou mesmo adicionar o nosso WhatsApp. E fica o convite aqui do nosso sócio para que você seja um cliente LinkPB. Afinal, tem muitas vantagens. Venha ser a LinkClient LinkPB. Nós atendemos a zona rural, atendemos a cidade. Temos várias mandabilidades. Atendemos via rádio, via cabo, via fibra. Com a mais nova tecnologia no mercado, avançando cada vez mais e expandindo. Venha ser nosso cliente para, da próxima vez, poder participar também dos prêmios.